Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeiro João, capítulo 3. Considerai com que amor nos amou o Pai para que sejamos filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimo, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, torna-se puro como ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabês que Jesus apareceu para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. E todo que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica justiça é justo, porque também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio. Por quê? O demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. E não pode pecar porque nasceu de Deus. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais do demônio. Todo que não pratica justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que tem desouvido desde o princípio. Que nós amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Não vos admireis, irmão, se o mundo vos odeia. Não sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Também nós, outros, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste mundo e vir, o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisso é que conhecemos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante a de Deus. Caso nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimo, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. E tudo o que lhe pedirmos receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a seus olhos. Deus, eis o seu mandamento, que criamos no nome do seu filho Jesus, e nos amemos uns aos outros, como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem odeia seu irmão é um assassino. Olha que forte esta palavra, né? Então a palavra de Deus vem nos dar de forma muito firme que toda linguagem de Deus é o amor. E amar como Deus nos ama, realmente é uma virtude e um exercício constante dos santos. Mas Deus nos deu esta marca do amor. A carta de 1º João é tão bonita, a forma que Deus fala com a gente. Filhinhos, caríssimos. Eu estava na comunidade Récide, e lá a gente aprende a cumprimentar as irmãs. Caríssima, irmã. Eu acho tão bonito, né? É uma forma bela de cumprimentar o outro. Então, filhinhos, essa é uma expressão do amor de Deus. O mandamento de Deus foi deixado, né? Que nós precisamos amar o nosso próximo. E entender, filhinhos, ninguém o seduza, aquele que pratica a justiça é justo, porque também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Então, entender, aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Então, nós precisamos batalhar, lutar, para que este pecado seja extinguido, aniquilado na nossa vida. Não é fácil arrancar um pecado do ódio, arrancar um pecado, né? Toda a raiz do pecado do prazer e da carne. Não é fácil. Mas, se nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o amor de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, eis o seu mandamento, que criamos no nome de Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, esse Espírito que Deus nos deu, que permanece em nós, que é esta força do amor profundo de Deus. É nisso que vamos saber quem pertence a Deus e quem pertence ao demônio. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.